Olá meninas, tudo bem com vocês? Boa noite. Comecei aqui fazer minha agenda, aí tô aqui vou virar a câmera aqui que vocês viram. O problema é que nem dá pra me virar a câmera. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo, uma linguiça e calabrença, uma linguiça e calabrença Gostoso. Aí eu vou colocar o fez aqui, meninas, pra vocês, e verem. Isso, tô aqui picando uma cebola, meia, bom, meia cebola. Pois é, me chamou, nem me apresentei, né? Olha que doideira. Me chamo Maria Gabriel e eu vejo altos canais, sabe? Muitos canais no YouTube e aí eu queria me deixei também no canal do YouTube. E aí, hoje eu tô aqui fazendo um macarrãozinho e aí eu falei, vou pegar meu celularzinho que eu tenho pra mim poder filmar. Sou da cidade de Bairondia, eu tenho 25 anos, dois filhos e moro com os meus pais. E aí eu vou passando passo a passo aqui do macarrão que eu estou fazendo, galera. Já tá uma delícia. Botei a cebola aqui, ó. Botei a cebola e agora eu vou dar uma fechadinha pra não grudar, não grudar, não grudar aqui. Aí galera, agora eu volto.